Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, Calaio na área, eu estou aqui com mais um vídeo de Roblox E vamos jogar aqui agora, Risk Hopes, que é esse jogo aqui ó, Risk Hopes Ele é exatamente, chama, traduzindo, é, é, risco de corda, é isso E foi criado de Lebugli, controle de PC, é, left click, ou seja, clique esquerda, eu acho É, eu acho Esse, esse jogo serve pra, pra VR, ou seja, óculos de realidade virtual É um óculos de realidade virtual aí bem caro que as pessoas compram pra poder, pra poder ir pra outros mundos Só que continua no planeta Terra, tô zoando Então bora começar aqui a jogar esse jogo, e bora começar Esperando Gente, finalmente entrou no jogo, depois de muito tempo Esperando Ai, deixa eu me ajeitar aqui Pronto, bora começar aqui Nossa, o que que aconteceu com esse mouse? Deixa eu ajeitar aqui Pronto, gente, consegui ajeitar o mouse, agora bora começar por esse daqui Porque eu já passei por todos, agora eu vou começar por esse daqui, das luas Eita que tá claro Eita que tá claro Então bora começar aqui Você aperta O canto esquerdo do mouse pra coisar Só vai assim E assim E assim Sou muito rápido porque eu já treinei aqui só Tô me coçando, uma coceira chata É aqui Ai, não dá, não dá Vai, vai, vai Ufa Não Ufa Peguei Fui Peguei Fui Tô conseguindo Gente, se eu conseguir passar esse parkour Será que eu vou conseguir? Porque tá muito difícil Eu sempre Eu sempre tentava jogar esse parkour E eu sempre ficava perdendo Não Eu falei Eu fico perdendo toda hora nessa fase É difícil Vou pegar impulso Peguei Não Ufa Quase que eu ia caindo Peguei Peguei aqui nessa lua Ai Vou conseguir Vou conseguir Vou conseguir Peguei em outra lua Ah, não Ufa Será que eu vou conseguir pegar aquela lua? Vou Tô chegando quase Tô chegando bem perto da lua Mas longe Ai Que pulo que eu dei Olha o tamanho do pulo Eita Essa daqui é a lua longe Se você Se vocês Derem Nesse Nesse vídeo Mais de Mais de 20 likes Eu Eu vou Provar a vocês Que Que eu consigo Se eu conseguir Vocês Vocês dão 30 likes Bora ver Se eu vou conseguir 3 2 1 Essa lua é mais longe Bora ver Consegui Consegui Deixa 30 likes Aí Mas se quiser Pode deixar mais Se quiser Misericórdia É muito longe Vai pulso Ai Pegando essa lua aqui Vai pra aquela Outra Ai meu Deus Tô girando Tô girando a lua Não Não dá Não dá pra girar Não dá pra girar Sem brincadeira aqui Porque eu tô Em um Parcour sério Sem brincadeira Nesse parcour aqui Porque ele é sério Ah Essa lua aqui Também é longe Se eu conseguir Essa Vocês dão 40 Bora ver Na verdade Só dá Só dá 10 Porque essa Era um pouquinho Perto Essa era a média Aquela Aquela Que era longe Essa Luinha Essa Foi por Porco Não Não Que susto Ai misericórdia Pronto Esse daqui É o final Será que eu vou conseguir Agora Nesse daqui Se eu conseguir Vocês dão 60 likes Não Não 100 é melhor Bora ver Vou ficar bem longe Ultra Mega Ipa Impulso Não Assim não Deixa eu só ajeitar Aqui a tela do celular Pronto Direitinho Vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Consegui 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 Por que não tá aparecendo Um negocinho Ah Acho que tem Que encostar Acho que tem Que encostar Nos gatinhos Será que eu consegui Encostar Nesses gatinhos Será que dá pra encostar Em algum deles Eita Meu fone Vou ir aqui Ai Aqui Não Não É Onde é que é o final Desse negócio Aqueles gatinhos Ali Essas pedras Pedra 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 Só tô vendo Onde é que tá indo Essas pedras Vou tentar De novo Enquanto eu tento Aqui Se inscreva No canal E ative o sininho Porque o vídeo Já vai acabar Tchau E se inscreva Na verdade Vai acabar agora não É Me enganei Vou tentar Continuar aqui Se eu perder Dessa vez Aí que eu dou O chão pra vocês E agora é rápido Porque senão Vai encher a memória Do meu celular Ai que pulo Encostei Não Sim Não Sim Não Não Sim Sim Não Sim Não Vai Eita O celular caiu Então gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Ative o sininho Deixem muitos likes Like Na verdade Deixem muitos likes Compartilhem esse vídeo Com seu amigo Ou algum familiar Se quiser Pode até Fazer alguma outra coisa Que aí Que eu não sei Então Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Se inscreva no canal Aí Tchau